Olá, boa tarde, ouvintes da Mundial. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Karine. Boa tarde, Samira, Chaine. Chaine ou Chaine? Eu sempre falo isso. Chaine, tá? Eu quero começar o programa já mostrando uma coisa que eu cheguei aqui na rádio e me deixou muito feliz, que saiu na revista Tititi desse mês, já está nas bancas, tá? Vou mostrar para o pessoal da live, né? Que a gente também está ao vivo pelo Facebook aqui da Rádio Mundial. Se você não nos segue pela Mundial, só curtir a página, você consegue acompanhar a programação ao vivo de muitos comunicadores que a gente acaba fazendo as lives, transmitindo o programa e fazendo as lives também. Olha que interessante, na revista Tititi desta semana, saiu essa foto super legal falando do meu programa. Aqui, ó, a Rádio da Nova Era. Samira, e eu fiquei muito honrado, muito feliz por esse convite. Quero agradecer toda a direção da Rádio Mundial, Samira, em especial a dona Lucy Abreu, que nos dá essa oportunidade de falar com vocês, de fazer com que a nossa programação da nossa programação da rádio seja uma programação que, além de acreditar na vida, seja também de ampliação da consciência. Então, eu estou muito contente. Comprem a revista Tititi, que já está nas bancas, em todo o Brasil. Tá esse anúncio, essa... tem uma frase muito legal que eu falei aqui a respeito da espiritualidade. Muito bom, tá? Obrigado, dona Lucy, mais uma vez. Obrigado a todos da Rádio Mundial. Depois eu vou postar nas minhas redes sociais para vocês acompanharem. Aliás, se você não me acompanha nas redes sociais, está na hora de me seguir, hein? No Facebook, André Mantovani Oficial. E lá no meu Instagram, arroba André Mantovani, com dois Ns e no final. Gente, hoje é uma data muito especial, porque no dia 21 de junho, nós celebramos o solstício de inverno e a entrada do sol no signo de câncer. Bom, esse fenômeno astral aconteceu hoje, dia 21 do 6, às 7 horas e 7 minutos da manhã. Foi o momento em que a gente teve o ingresso do signo de sol no signo de câncer. Bom, o que que eu quero... por que que eu trouxe esse tema para falar hoje no programa com vocês? É importante que a gente olhe para esses fenômenos, para esses acontecimentos astrais e espirituais e colocá-los na dimensão da nossa vida interior, na dimensão da nossa alma. E aí, vindo para cá agora, para a rádio, eu fiquei meditando bastante a respeito do que eu ia dizer para vocês e do que a gente ia refletir. Eu tenho, lógico, um cronograma aqui para fazer com vocês, mas eu gosto muito de me conectar com esses temas para que minha alma se expresse da melhor maneira possível, né? E para que a gente possa sempre ter uma oportunidade de pensar, de refletir, de se reinventar e de ampliar os nossos conhecimentos e a nossa consciência acima de tudo. Ontem eu estive aqui no Auditório da Mundial participando de uma constelação familiar com a Simone Arrojo, que também é comunicadora aqui da rádio, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que ela desenvolve. Esse ano tem sido um ano muito transformador para mim, porque eu tenho buscado ampliar os meus horizontes e os meus conhecimentos e a minha busca para que o meu trabalho seja cada vez mais... Que possa se conectar as pessoas numa vibração de cura, numa vibração de sabedoria e de iluminação, né? E eu sempre falo para as pessoas quando vão fazer cursos comigo também, que o bom tarólogo, o bom astrólogo, o bom curador é aquele que se cura também, né? Aquele que busca sua própria cura, porque a gente, quando vai ampliar o olhar de uma pessoa, quando a gente vai levar para uma pessoa a oportunidade dela se ressignificar, A gente só consegue levar essa pessoa até onde nós, enquanto terapeutas e curadores, fomos na nossa história pessoal. E ontem fiquei meditando, né, a respeito desse tema das constelações, de toda a teoria do Bertrand Hellinger, aliás, né? Que é o grande criador das constelações, e tudo o que ele diz a respeito, né? Desse processo de cura. E aí eu fiquei pensando nessa questão do signo de câncer, né? Do sol entrar no signo de câncer. O que que isso representa? Bom, a gente sabe que o signo de câncer é um signo de água, um dos signos de água, né? E ele é o signo da nossa memória. Ele é o signo das nossas emoções profundas. Câncer, quando a gente vai buscar a casa de câncer, no nosso mapa astral, a gente vai entender ali as nossas origens, as nossas raízes. O ventre de onde a gente foi gerado, a figura da mãe, a intuição, a nossa pátria, a nossa... tudo aquilo que fala da nossa origem, de onde eu vim. Inclusive a casa de câncer, também no mapa, guarda as memórias que eu trago de outras vidas. É uma casa considerada também, dentro da astrologia kármica, de muita importância. Porque é nessa casa em que eu vou entender de onde eu vim. Quais foram as experiências que eu trouxe na minha bagagem? Quais foram as histórias que ficaram registradas no meu caminho? E a gente tem um destino, a gente tem uma história. Aqui a gente está falando de destino como história. E eu acredito que essa experiência da gente, independente do nosso signo, mas de compreender essa passagem do sol pelo signo de câncer, e o sol é o símbolo máximo da clareza, da iluminação espiritual e pessoal, como que é iluminar esses lugares mais escuros da nossa alma, dos nossos registros, das memórias que a gente traz, não só de outras vidas, se você não acredita em vidas passadas, vamos falar desta vida. É comprovado cientificamente que desde o momento em que a gente é concebido pelos nossos pais, a gente começa a guardar memórias. Então as experiências dos nossos pais, as experiências da nossa mãe, de como foi a nossa gestação, tudo isso vai refletir no nosso caminho, naquilo que nós somos, naquilo que nós temos como recursos para enfrentar o nosso próprio destino. E o signo de câncer, por ser um signo que fala muito dessas questões emocionais profundas, talvez traga e não acho que talvez, mas tenho certeza que esteja trazendo para nós, esse contato com as emoções profundas. Então, quem não olha para a própria história, quem não olha para o próprio destino, quem não olha para dentro de si, dificilmente vai conseguir ter um bom desenvolvimento na vida. E mais do que isso, um desenvolvimento com plenitude, com sucesso, com paz. Quando eu estou falando de sucesso aqui, eu não estou falando do quanto você ganha, do quanto você tem guardado no seu banco, no seu bolso. Eu não estou dizendo dos bens materiais que você tem. Estou dizendo de paz, de tranquilidade. Uma das coisas que tem me comovido demais nesse trabalho que eu tenho absorvido das constelações familiares e também da psicologia junguiana, é esse processo libertador que é de você olhar e dar nome às coisas, aos nossos sentimentos, a essas memórias. E eu acho que o mais importante, tão importante quanto, não o mais importante, é dar nome e dar lugar, dar lugar adequado para as coisas dentro de nós, para aquilo que nós trazemos, para aquilo que nós acumulamos, para que isso não vire uma bola de ferro, que ao invés de ser a nossa história de fato, mas aquilo que a gente muitas vezes acaba deixando atravancar o nosso caminho. Então, o convite que eu quero fazer para você que está me ouvindo agora, ou que esteja me assistindo aqui na Mundial, pelo Facebook, é olhar para dentro de si, não ter medo de olhar para dentro de si, não ter vergonha de olhar para as suas dores, de olhar para as suas fragilidades. Quanto mais você olhar para tudo isso, mais você vai ter condições de lidar melhor com tudo isso e se libertar, que é o mais legal, que é o mais importante. Então, o signo de câncer está aí no universo para nos ensinar os nossos vínculos, os vínculos saudáveis, as emoções saudáveis, as nossas relações que precisam ter o seu devido lugar, nem mais nem menos, mas um lugar de equilíbrio, para que a gente também encontre esse equilíbrio na vida, para que a gente possa andar melhor no nosso trabalho, para que a gente possa andar melhor com as nossas relações afetivas, para que a gente possa andar melhor com a nossa saúde, para que a gente possa andar melhor com os nossos projetos, com os nossos sonhos. Então, o signo de câncer vai até o dia 22 de julho e eu estou aqui fazendo esse convite para você, de você utilizar toda essa energia disponível no universo, dessa passagem linda do sol pelo signo de câncer, para você rever o seu vínculo com os seus pais, para você honrar os seus pais, para você colocar seus pais no devido lugar dentro de você, as suas relações mais primordiais, aqueles vínculos que muitas vezes acontecem na infância, na pré-adolescência, na adolescência, ou aqueles vínculos que estão acontecendo agora na vida adulta, como que está esse registro, como é que eles estão dentro de você, como que você pode olhar para eles e dar um lugar, um lugar adequado, um lugar de luz, um lugar de liberdade, o amor profundo das relações, ele precisa ser baseado na liberdade. Uma outra coisa importante, que hoje a gente também entra no solstício de inverno, é a estação que entra logo após o outono e que vem antes da primavera, como a gente sabe. E esse é um momento da gente nos voltar para dentro de nós. O inverno, por ser uma estação mais fria, por isso que nas antigas tradições as pessoas cantavam e dançavam ao redor da fogueira, de grandes fogueiras, porque isso representa o elemento fogo, que simboliza o sol e que simboliza a luz, que apesar dos tempos e dos dias estarem mais escuros, esse sol e essa força e essa luz precisam ficar acesos dentro de nós. Então, esse momento de recolhimento é um momento de reflexão, mas para que a gente encontre a nossa luz interna. Recentemente, eu participei de um congresso em Florianópolis sobre terapias holísticas e aí tinha lá um monge tibetano que ficou durante pouco mais de quatro anos em retiro solitário como parte do desenvolvimento dele da vida monástica. Então, vocês sabem que lá no Tibete as temperaturas são muito frias e ele quando resolveu fazer esse retiro e ele até brincou, contando no congresso que ele não imaginava que ele ia sozinho. então, chegaram para ele e falaram, você tem que escolher, você vai fazer o retiro, você vai ficar, ter uma vida de silêncio durante tanto tempo, você vai fazer tal atividade, ele escolheu o retiro, mas ele achou que ele ia com um grupo de pessoas para esse retiro e na verdade depois que ele fez a escolha ele entendeu que era sozinho, então ele ficou durante quatro anos sozinho nesse retiro e ele falou que foi para um topo de uma montanha e nevava, fazia muito frio e uma das práticas que ele tinha lá era tinha pouco cobertor, tinha pouco, enfim, o que ele se cobria era só aquele aquela echarpe, aquele manto que os monges geralmente andam e uma das práticas era despertar o calor humano, despertar o calor do espírito, despertar o calor do coração, despertar a compaixão, a bondade, todas as qualidades do fogo dentro de você ao ponto dessa temperatura passar para o ambiente e derreter a neve da cabana. então eu imagino o sofrimento desse monge mas imagino também a iluminação e a e o crescimento que ele obteve com relação a essa prática. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente pode usar essa história desse monge para pensar que nesse momento de inverno com a chegada desse inverno na nossa vida que a gente acenda essa fogueira no nosso coração que a gente acenda as emoções mais lindas que a gente acenda a compaixão mas isso tudo de uma maneira consciente de uma maneira equilibrada para nós mesmos e também para os outros o universo precisa dessa troca justa e equilibrada mas isso precisa acontecer dentro da gente então acenda a fogueira do seu coração aliás estamos próximos ao dia de São João que todo mundo acende a fogueira né então vamos vamos usar este momento para acalorar a nossa alma as nossas relações os nossos sentimentos e usar esse momento de reflexão para arrumar os pensamentos as emoções tudo aquilo que impeça a sua evolução né hora de você arrumar aquele quarto bagunçado de ficar um pouquinho mais retirado de prestar atenção nas suas emoções porque a gente vive um tempo onde nós não podemos sentir onde a velocidade das tecnologias e da internet apesar de ser incrível para todos nós está tirando toda a capacidade de nós sentirmos nossa humanidade não é errado você sentir não é errado você sentir dificuldade não é errado você sentir medo não é errado você sentir qualquer que seja o sentimento você precisa entrar em contato com ele para se conscientizar e para poder avançar e evoluir tá nesse mês de junho vocês que me acompanham sabem que a gente teve o início do programa às 15 horas e aí a gente vai juntos até as 16 então é o penúltimo programa que a gente vai fazer nesse horário semana que vem de novo das 15 às 16 depois a gente volta para o horário normal que é às 15 e 30 tá e aí eu quero fazer um convite para você que está me ouvindo agora daqui a pouco eu vou abrir os telefones para a gente falar ao vivo aqui com o tarô para a gente falar sobre a vida para a gente ter uma orientação legal aí sobre o nosso caminho mas antes olha que recado interessante você sente dores nos pés nos tornozelos ou nos joelhos Pé Sem Dor que é uma empresa muito conceituada está trazendo aí para você uma grande novidade são as palmilhas que são feitas sob medidas e que eliminam as suas dores e vão deixar todos os seus calçados ó super confortáveis por exemplo você sofre com calos bolhas você tem que ligar agora para a Pé Sem Dor pois eles estão oferecendo um exame gratuito você vai discar agora 4003 8883 4003 8883 e vai marcar o seu horário na unidade mais próxima e aí funciona assim tem fisioterapeutas que te recebem e passam você em equipamentos de última geração daí sai o diagnóstico na hora você não vai ficar esperando você vai passar lá pelos aparelhos na hora já vai sair um diagnóstico por exemplo você tem joanetes porão de calcânio artrose toda essa análise ela é gratuita você não vai pagar nada para fazer isso e aí é possível também confeccionar as palmilhas sob medida também para os chinelos e calçados da boa onda através da parceria com a boa onda que é a maior marca em termos de conforto do Brasil você tem conforto para o que você precisa e a correção da sua pisada olha atenção se as palmilhas isso é a parte que eu mais gosto da pé sem dor se as palmilhas não eliminarem a sua dor o dinheiro é devolvido então você não pode perder tempo ligue agora 4003 8883 e faça um check-up gratuito dos seus pés e das pernas 4003 8883 anota aí de novo 4003 8883 você vai fazer um check-up dos seus pés e das suas pernas gratuitamente tá bom? pé sem dor é a palmilha que resolve mesmo 4003 8883 a gente vai para o intervalo rapidinho bem rápido mesmo mas daqui a pouquinho eu estou de volta com mais seu astral estamos de volta aqui não falei que era rapidinho o nosso intervalo e eu espero que você esteja aí me acompanhando pensando em tudo isso que a gente está conversando de tudo que a gente está falando que é tão importante para vivermos melhor com mais plenitude com mais alegria os telefones do ouvinte 3171 0221 3262 4490 já estão abertos para você ligar participar ao vivo aqui comigo estou aqui com o meu tarô e você vai poder fazer a sua participação gente mas antes eu quero convidar vocês para duas coisas três na verdade né a loja seu astral que é a loja da internet oficial que comercializa os meus livros os aromatizadores de ambiente os banhos de ervas que eu mesmo preparo os banhos né os bálsamos aliás os sabonetes os óleos de consagração tudo para que você tenha mais alegria mais felicidade mais prosperidade mais amor e que você se conecte com o que você tem de melhor lojaceuastral.com.br você vai entrar lá e vai fazer o seu pedido e receber tudo pelo correio aí na sua casa inclusive no meu site também se você não tem como anotar aí o loja seu astral andremantovani.com.br você tem como acessar o site da loja seu astral você pode ter acesso às consultas pelo whatsapp e o pessoal que me ouve aqui da rádio tem feito as consultas pelo whatsapp comigo e tem sido muito legal essa experiência você ganha uma análise do seu destino uma análise pessoal escrita por mim a respeito das suas tendências daquilo que te aguarda daquilo que você tem de melhor das suas características daquilo que você veio vivenciar no mundo o que é bom pra você o que você tem que tomar cuidado as ervas mais indicadas pra você fazer seus banhos é muito legal junto com esse estudo você pode me mandar duas perguntas e você vai receber o áudio com a minha vozinha aí porque sou eu mesmo que respondo claro as perguntas com o tarô ou o baralho cigano essas consultas gente são pagas mas o investimento é super facilitado é um um investimento que cabe no bolso de todas as pessoas e vocês vão receber pelo whatsapp aí na sua casa ou no seu trabalho as respostas para as suas perguntas então gente um preço e condição super especial vale a pena você ligar ou entrar lá no meu site www.andremantovani 2nz no final .com.br ou mandar um whatsapp direto lá pra ter informações 0 operadora 11 97068 6307 11 97068 6307 em breve curso de baralho cigano com a inauguração da minha escola online olha que legal a gente está há muito tempo já com esse projeto há alguns meses preparando isso pra vocês então agora entre o final do mês de junho e início do mês de julho a gente inaugura nossa escola online com o curso de baralho cigano mas depois terão outros cursos incríveis não só de oráculos mas também para facilitar o seu autoconhecimento esses cursos serão feitos online serão feitos online e você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil ou do exterior olha que bacana né a internet como eu disse tem a sua facilidade e as suas alegrias o que a gente não pode deixar é que nós anulemos a nossa humanidade em favor das tecnologias nós não somos aparelhos celulares que perdem a validade de um mês para o outro né então você compra um celular hoje mês que vem já sai um mais cheio de inteligências artificiais nós seres humanos somos temos um outro funcionamento um funcionamento de alma tecnologia gente não tem alma isso que a gente precisa saber separar 3171 0221 3262 4490 vamos ver quem está na linha para falar com a gente alô alô quem fala é a Juraci tudo bom Juraci tudo bem sou de Indaiatuba interior pertinho de Campinas né é sou de Indaiatuba nem perto de Campinas qual sua pergunta ai André eu queria saber o meu segundo semestre como vai ser porque o primeiro foi difícil em que aspecto é relacionamento qual sua data de nascimento dia 1 do 4 de 40 tá bom fica ai ouvindo pela Mundial tá que eu vou ver a resposta do tarot pra você tá bom tá bom um beijo pra você outro bom antes de falar com a nossa amiga já tirei o tarot aqui pra ela a Regina Maura minha amiga tá nos ouvindo e nos assistindo olha isso Jean Lorusso Regina Maura está nos ouvindo sabe de onde da Alemanha olha que triste isso né é daqui a pouco ela vai pra copa né pertinho bem mais perto que a gente pra assistir a copa um beijo re saudade de você aproveite muito sua viagem estamos aqui te esperando com muitas novidades e viajar sempre é tão bom né amplia os nossos horizontes bom então respondendo a pergunta aqui da nossa ouvinte essa é a carta da torre a torre é uma carta que fala ainda de dificuldades no campo emocional eu acredito que você esteja ainda presa em muitas ilusões em muitas dificuldades e projetando pra sua vida uma realização que não vai acontecer pelo menos ao longo desse segundo semestre e isso também pelo que o tarot mostra tem a ver com questões muito íntimas que você precisa resolver que você está deixando de lado que você está deixando sabe quando você vai empurrando a poeira pra debaixo do tapete desde o começo do programa tu batendo nessa tecla temos que olhar para as nossas dores nos libertar do nosso passado olhar para ele para o nosso passado e dar um lugar adequado para tudo tanto para as coisas boas como as coisas ruins um lugar de honra de respeito de gratidão isso não é passividade isso é coragem coragem para lidar da melhor maneira possível com tudo isso então enquanto você não olhar para essas coisas que não deram certo na tua vida afetiva no passado você vai ter dificuldades para se relacionar no futuro tá bom um beijo para você e obrigado pela participação alô alô andré boa tarde boa tarde quem fala é a greta greta se fala de onde são paulo qual bairro é vila aurora onde fica vila aurora no jaraguá próximo ao pico ah muito bom arborizado aí deve estar friozinho tá mas está gostoso tá bom e o que que eu posso te ajudar eu gostaria de saber da minha vida profissional andré o que que você faz qual a pergunta eu queria ter um panorama geral na área eu trabalho com a área de eventos tá e aí mas é preciso que você faça uma pergunta porque o nosso tempo aqui na rádio ele é claro eu queria saber se eu vou ter expansão nessa área tá bom então muito obrigada obrigado pela sua qual a sua dade de nascimento é 21 do 7 de 77 foi meu presente de aniversário olha tá pertinho né você é canceriana né do último dia quase é um beijo pra você viu beijo obrigado obrigado olha Greta carta do hierofante a carta do papa diz que você vai conseguir sim ter expansão no seu trabalho mas eu tenho duas coisas pra pra lembrar aqui né a primeira delas é que você talvez precise se dedicar a uma algum tipo de especialização algum tipo de curso alguma coisa que lhe traga mais como é que eu posso dizer uma visão mais ampla daquilo que você quer alcançar então as vezes a gente quer alcançar uma amplitude na vida profissional mas nos falta ferramentas nos falta visão nos falta técnica então a carta do papa sempre sugere algum tipo de estudo de curso de especialização alguma coisa que possa te ajudar nessa maturação do que você quer ampliar na tua vida agora acho que o ano de 2019 vai ser muito mais favorável do que no ano de 2018 então acho que você precisa pensar bastante nisso porque esse segundo semestre ainda vejo um pouco de lentidão vejo novas parcerias novos novas pessoas chegando pra você mas isso melhora muito a partir de 2019 primeiro semestre um beijo pra você 3171 0221 3262 4490 são os telefones aqui da mundial pra você ligar e participar alô alô quem fala é Inês André Inês de onde Inês é da Leopoldina aqui em São Paulo tá sua data de nascimento é pro meu filho qual o nome dele é Tiago Cupertino Mota ele é 15 do 5 de 94 ele é taurino isso tá e qual a sua pergunta então ele tá em busca de um emprego e ele quer saber se ainda esse mês ele consegue muito obrigado pela participação tá Inês vou olhar aqui pra vocês fique ligadinho aí na rádio tá olha Inês boas notícias eu acredito que vem um bom emprego pra ele carta da força diz que ele é uma pessoa muito esforçada que ele tá buscando a independência dele que ele tá buscando dentro dessa motivação de um novo trabalho uma reestruturação da vida e o jogo fala que antes do mês de novembro ele vai conseguir esse emprego então o tarô pelo que me mostrou aqui me dá um prazo esse prazo é entre junho e novembro essas são as fases ideais para a fase ideal aliás né para que ele consiga um novo emprego tá mas agora no segundo semestre muita coisa já melhora pra ele e esse esforço que ele tá fazendo esse trabalho que ele tá tendo de se dedicar a um novo caminho vai trazer reconhecimento pra ele então boa sorte gente quem tá procurando emprego salmo 118 ajuda muito a gente ampliar novas questões de trabalho trazer novas oportunidades lá no meu canal do youtube se você não é cadastrado lá se você não é inscrito aliás né no youtube é andré mantovani tv duas coisas que eu indico pra você que tá me ouvindo agora que tá em busca de emprego de melhora de vida que tá buscando paz prosperidade amor lá vocês tem a dedicação do arcanjo miguel que a gente faz durante 21 dias seguidos e isso é uma coisa que é linda é transformadora é tocante então faça no mínimo durante 21 dias seguidos e a consagração do aposento que eu apesar de ser uma prática antiga eu conheci recentemente por isso que eu gravei e coloquei lá pra vocês a consagração do aposento ela faz parte do patrimônio espiritual da humanidade já e é lindo pra você fazer pra receber o amor a justiça a tranquilidade a prosperidade a saúde na sua vida e na sua casa tanto a consagração do aposento como a dedicação do arcanjo miguel você acessa gratuitamente lá no meu canal do youtube então acesse faça compartilhe quanto mais a gente doa pro universo coisas boas mais a gente recebe também porque o universo trabalha nesse nessa vibração de troca que é muito legal tá 3171 0221 32624490 alô alô quem fala adriana como adriana tudo bom adriana tudo bom você fala de onde telezina piauí nossa e tá calor aí tá sei muito e por que você tá desanimada nesse telefone mulher ah eu é ou não tá não mais ou menos eu tô sim é então não pode você é da terra do calor do sol a gente aqui que tá nesse inverno de são paulo né apesar que hoje um dia tá mais mais quentinho por aqui mas o que que eu posso te ajudar adriana eu quero saber de uma pessoa então o que que você quer saber é porque se ele quer mesmo alguma coisa séria comigo porque ele diz que quer mas só que às vezes ele desaparece do whatsapp não conversa mais eu já conheço ele ele tá em outra cidade qual o seu nome qual a sua data de nascimento dia 1º do 11 de 80 tá então fica aí na precisa do dele também a data de nascimento dele é ou não qual a data de nascimento dele dia 14 do 10 de 81 tá então obrigado pela sua participação já vou responder aqui pelo ar tá bom adriana beijo pra você adriana vou te dar um recado hein se você continuar com esse ânimo o seu namorado não vai querer nada com você isso é a lei da atração então ó melhora esse astral melhora esse ânimo porque a gente emana tudo aquilo que a gente sente tua energia tá baixa tua energia não tá legal a roda da fortuna esses altos e baixos essa aproximação e essa e essa dificuldade que você tem de estabelecer contato com ele é porque ele acaba sentindo muito dessas suas vibrações não tão positivas então você precisa prestar atenção porque você precisa mudar tua energia recuperar teu amor próprio tua autoestima não ficar nesse lugar de coitada de que o mundo tá acabando tá bom beijo pra você melhora aí melhore-se que aí você vai ter bom resultado Priscila Mariana que está nos assistindo aqui pela live da Mundial quer saber se sai uma causa na justiça o jogo fala que não vai demorar até um ano e meio pra você ter a resolução dessa causa e eu vejo muitos problemas vibracionais energéticos impedindo você de ter essa resolução tá bom Daniela Matos da Silva gostaria de saber se vou conseguir um emprego moro em Recife ela é do dia 27 do 11 de 79 Daniela vai arrumar um emprego sim vai demorar um pouco pode levar até 5 meses mas esse emprego vem de maneira muito solidificada muito feliz vai te trazer progresso confia na fluidez da sua energia porque vem coisas legais aí pra você tá Selma Neves Santos nasceu no dia 13 do 6 de 69 preciso de trabalho conseguirei um trabalho esse ano ó carta do enforcado dificuldades até o mês de dezembro eu acredito que uma grande oportunidade surja mas a partir de janeiro antes você vai ter um pouco de dificuldade tá Selma né que eu falei isso agora Suzane Ribeiro de Lima vou me casar bom ela não explicou se tem namorado se não tem né mas a carta da imperatriz diz que sim você vai se casar isso pode levar até 2 3 anos mas está no seu caminho está na sua história também e mais uma participação aqui do facebook eliette caetano da silva 14 do 4 77 financeiro ela está falando de Irecê Bahia gente Brasil inteiro ouvindo a mundial aqui né carta da estrela para você minha amiga fica tranquila muita melhora agora já no mês de agosto você vai ter realizações sucesso felicidade abertura de caminhos êxito e boa sorte para você antes de falar com mais um ouvinte olha só você sente dores nos pés nos tornozelos nos joelhos você tem que ligar agora na pés sem dor 4003 8883 e vai marcar o seu horário na unidade mais próxima 4003 8883 eles são especialistas em pés tornozelos e joelhos toda análise que você vai fazer lá é gratuita com equipamentos de última geração vai sair um diagnóstico na hora e aí você vai poder fazer sua palmilha sob medida tanto para seus calçados como para os chinelos inclusive chinelos e calçados da boa onda se as palmilhas não eliminarem a sua dor o seu dinheiro é devolvido olha que legal que respeito com o ouvinte da mundial então você vai ligar agora 4003 8883 4003 8883 vai fazer um check-up gratuito dos pés e das pernas 4003 8883 porque pés sem dor é a palmilha que resolve mesmo alô alô quem fala é a Rosilene oi Rosilene é um prazer falar com você prazer é tudo meu você está falando de onde? estou falando da freguesia dual qual a sua data de nascimento? 19 de nove de setenta e seis virginiana como eu né? é o beleza qual a sua pergunta? minha pergunta é a seguinte eu tive um relacionamento morei junto com uma pessoa eu tive uma filha que tem quatro anos hoje ou agora e eu me separei dessa pessoa vamos dizer que um ano e meio aí continuávamos junto e agora acabou ele está namorando com uma outra pessoa eu queria saber se vai acontecer da gente voltar ou se vai aparecer uma outra pessoa na minha vida porque eu me sinto muito solitária tá bom um beijo pra você e obrigado pela participação tá? obrigado a você um beijo olha que boa notícia Rosilene a carta dos enamorados vai casar vai namorar vai ter amor mas com uma outra pessoa libere o passado né? libere as suas experiências negativas depois de julho vai entrar uma nova pessoa na sua vida que vai trazer muita novidade que vai te fazer muito bem que vai te trazer grandes alegrias um beijo pra você tá? faça a dedicação do Arcanjo Miguel durante 21 dias que tem lá no meu canal do Youtube André Mantovani TV porque isso você vai conseguir desfazer laços votos e compromissos que amarram teu crescimento se você quer fazer você que está me ouvindo quer fazer uma consulta de tarô ou de baralho cigano via WhatsApp comigo essas consultas elas são pagas né gente? um preço acessível gosto de frisar porque depois o pessoal manda mensagem lá dizendo ah o André disse que era de graça não gente de graça é aqui na rádio no ar vocês participam e eu atendo aqui lá no meu consultório via WhatsApp eu pessoalmente você tem que ligar marcar é um investimento que está todos são capazes de fazer não é nada exorbitante né? e é o meu trabalho né? 0 operadora 11 970686307 WhatsApp para você fazer a sua consulta comigo 970686307 meu site www.andremantovani.com.br consultas por e-mail pessoalmente por telefone pelo WhatsApp ou de forma presenciais tarô mapa astral e baralho cigano é sempre com essa visão mais espiritual quântica terapêutica para fazer você viver melhor toda segunda-feira estou lá no programa melhor da tarde na Band junto com a Cátia Fonseca a partir das 14 horas para São Paulo 15 horas para todo o Brasil todas as quintas-feiras aqui na Mundial mês de junho a gente está fazendo esse especial das 15 às 16 depois a partir de julho a gente volta para o horário que é o horário do programa às 15 e 30 e se você tem vontade de comprar meus livros comprar os banhos que eu mesmo preparo os bálsamos os sabonetes os óleos de consagração e todos os produtos que eu coloco lá à disposição de vocês para melhorar a vida trazer boa energia só acessar www.lojaceuastral.com.br www.lojaceuastral.com.br quero agradecer mais uma vez gente, estou nas bancas na revista Titi aqui com um anúncio super legal super bonito que a Rádio Mundial proporcionou para o nosso programa então muito obrigado mais uma vez Dona Lucy abriu muito obrigado a todos os a toda direção da rádio a todos os técnicos toda a equipe que faz a rádio acontecer semana que vem tem mais seu astral e eu espero vocês aqui às 15 horas um grande beijo e até lá Titi Titi Titi